Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma panqueca fit de frigideira de aveia. Para essa receita pessoal, você vai precisar de 3 colheres de sopa de aveia, vai precisar de 1 colher de chá de tapioca, mas é opcional, se não quiser colocar não precisa, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de sopa de coco ralado e 50 ml de água, vai mexer tudo muito bem e vai trazer aqui a frigideira, vai deixar dourar de um lado e depois do outro. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu já virei aqui a minha panqueca e agora vou deixar dourar do outro lado e depois já vai estar pronta. Nossa panqueca já ficou pronta e olha que delícia, eu joguei um pouco de coco ralado e aqui agora eu vou apreciar e vou tomar o meu café. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!